Então, houve pedido de destaque de dois itens do bloco, que são os itens 37 e 38. O item 37, processo 48.5151.10.2010.33, recurso administrativo interposto pela UG1 Energia SA e pelo consórcio Santa Lídia, em face do despacho 2618-2015, da SCG, que selecionou para fins de análise e aprovação os estudos de inventário do Rio Jangada, apresentados pela WV Energia e de outros providências. Diretor Nator, doutor André Pepitone. Em 4 de agosto de 2010, por meio do despacho 2253, a ANEL disponibilizou para que fosse revisto por qualquer interessado o estudo de inventário do Rio Jangada, no trecho compreendido entre a cota 850 e o reservatório da UHE Foz do Areia, na cota 742. Em 3 de março de 2011, conforme consta da tabela 1, a empresa UG1 e o consórcio Santa Lídia, Doravante UG1, e a empresa WV, Doravante Deza, obtiveram o registro ativo para realizar estudos de inventário. Então, nós temos registro ativo e aceite da UG1 e da WV. Os aceites técnicos e estudos de inventário, então, foram emitidos para a UG1 e a ADESA em 5 de maio e 19 de setembro de 2011, respectivamente. Por meio das notas técnicas nº 304 e 305, de março de 2013, facultou-se às interessadas a oportunidade de realizar ajustes, caso entendesse necessário e concordassem. As concorrentes concordaram em ajustar o respectivo estudo. A DESA solicitou 60 dias, enquanto a UG1, um ano. A SCG estabeleceu o menor dos prazos solicitados para a apresentação dos estudos. Em 21 de junho, a UG1 apresentou nova versão do relatório de estudo de inventário do Rio Jangada. A empresa DESA informou em 25 de junho de 2013 que decidiu não ajustar, ratificando o estudo de inventário, então, apresentado. Em 12 de agosto de 2015, por meio do despacho 2618, a SCG decidiu, com base nos critérios estabelecidos na resolução 398, de 21 de setembro de 2001, e nos termos da nota técnica 586, de 2015, selecionar, para análise e aprovação, o estudo de inventário apresentado pela DESA, bem como revogar o despacho 987, que concedeu registrativo para a UG1 e o consórcio Santa Lídia, e o despacho 1913, que concedeu aceite técnico ao estudo protocolado por elas. Em 26 de agosto, a UG1 interpôs recursos administrativos com pedido de efeito suspensivo, em face do despacho 2618, requerendo que esse fosse revogado, a fim de reestabelecer o registrativo e o aceite técnico do estudo, e que fosse aprovado mediante alteração das notas atribuídas às concorrentes, aos citos tópicos. Em 28 de agosto, por meio do comunicado 29, a SCG suspendeu os efeitos do despacho 2618, até que fosse julgado um mérito do recurso da UG1, que ora se faz. E mediante a nota técnica 682 da SCG, de 9 de setembro, a SCG analisou o recurso interposto pela UG1, e recomendou não conhecer deste por intempestivo e manter a decisão do despacho 2618. Em 14 de setembro, mediante sorteio, essa diretoria foi designada como relatora do processo ao relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A gente já tinha avançado, se não tiver sustentação, não é para destacar bloco. Só faz sentido destacar um bloco se houvesse uma sustentação. Sem sustentação, não tem o menor sentido prático destacar esse processo. Eu dou como lido a fundamentação e o dispositivo. Está disponível na internet desde quarta-feira. Faça a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00510-2010-1933, voto por não conhecer por intempestivo o recurso administrativo interposto pela empresa UG1, em face do despacho 2618, de 12 de agosto de 2015, emitido pela SCG, que selecionou o Paraná de aprovação e o estudo de inventário do Rio Jangada, apresentado pela WV. E eu voto. Tem discussão? Eu concordo com o André. Eu acho que quando um agente pede destaque num item que está no bloco e não está aqui para fazer nenhum... Não tem motivo de a gente fazer leitura. Ele está disponível já há quase uma semana. Nós vamos ficar fazendo leitura apenas para ele ouvir? Ele poderia estar presente de alguma forma? O objetivo do destaque é uma oportunidade que a gente tem, caso não concorde com o que está disponibilizado na internet desde quarta-feira, trazer seus argumentos para o colegiado. Mas tendo em vista que o agente está ausente, não agregou valor nenhum. O voto está conhecido por todos desde quarta-feira. É verdade. É verdade. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho a relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por não conhecer, por intempestivo, o recurso administrativo interposto pela empresa UG1 Energia S.A. e consórcio Santa Lídia, em face do despacho 2618 de 2015, emitido pela SCG, que selecionou para análise e aprovação a estudo de inventário do rio Jangada, apresentado pela W Energia e de outras providências. Próximo item.